E aí pessoas, tudo bom com vocês? Bora lá para o penúltimo vídeo de 2019. Dessa vez vamos fazer a crítica e vamos falar sobre o filme chamado Uma História de Casamento. Um original Netflix que, por sinal, está lançando bastantes filmes de qualidade nessa reta final do ano. É um filme dirigido e escrito pelo Noah Bambebatch, eu acho que é assim que se pronunciou o nome dele. E é um filme que está sendo bastante elogiado pela crítica e também está sendo muito bem cotado, principalmente para as indicações dos seus protagonistas. Que são, respectivamente, o Adam Driver e a Scarlett Johansson. Então, sem mais delongas, bora falar sobre Uma História de Casamento. Uma História de Casamento é um filme que, ironicamente, conta a história do divórcio e depois de 10 anos juntos, Isso aí da Nicole, interpretada pela Scarlett Johansson, e o Charlie, interpretado pelo Adam Driver. Toda a narrativa do filme vai se focar nesse período em que eles estão tentando resolver esse divórcio e estão tentando também fazer de uma forma mais pacífica e que não afete tanto o filho dos dois. Então, pessoas, vocês já devem estar estranhando um pouco. Então, quer dizer que esse filme não é de romance, não é uma história de amor. E é até engraçado isso, porque um dos principais comentários dos próprios atores e do diretor do filme, o Noah, foi justamente de querer fazer, criar um filme sobre essa perspectiva que raramente é abordada. De mostrar esse finalzinho de casamento, de mostrar o amor pela perspectiva de um divórcio. Então, por questões de já alinhar a expectativa do público, se você está esperando um romance, com certeza esse não vai ser o filme certo para você. E para agora a gente se aprofundar um pouco nos miolos do filme, é necessário eu falar para vocês um pouco do diretor do filme, que na maioria da sua filmografia, de seus outros filmes, ele também assina o roteiro. Então, isso quer dizer que ele é um cara bastante autoral, um cara que tem bastante controle sobre suas histórias. E o filme mais conhecido dele, não sei se vocês vão conhecer, é um filme chamado Francis Ra. Inclusive, recentemente ele teve outra produção, financiada pela Netflix também, que é o filme chamado Família e a gente não escolhe. E um dos grandes traços desse diretor, que é necessário comentar aqui com vocês, é que ele é um diretor que preza bastante a comunicação de seus personagens. E fazendo uma vírgula aqui dos seus personagens, interagindo com outros personagens do filme, ou mesmo também dos seus personagens tentando achar sua voz interior, tentando se expressar, como é o caso do filme da Francis Ra, que é um filme que tem bastante monólogos, que é um filme que fala justamente sobre tentar se encontrar. E para algumas pessoas, não no meu caso, mas para algumas pessoas, alguns dos filmes dele pode soar um pouco o verborrágico, acho que esse seria o adjetivo, acho que esse seria a palavra. Porém, nos filmes dele a gente tem muito essa atenção para os diálogos, muito sobre essa tentativa dos personagens dos seus filmes tentarem se comunicar, tentarem passar algum tipo de mensagem. E são nesses diálogos, nesses monólogos que ele sempre faz nos seus filmes, que a gente consegue ver pequenos detalhes dos seus personagens. E é aí que a gente entra aqui numa história de casamento, porque é um filme que fala sobre transformações. O tema central desse filme é transformações, metamorfose, mudanças. E, cara, um primeiro raciocínio que eu tenho com vocês aqui, que quando a gente fala de mudanças, de transformações, é sempre necessário levar em conta a gente sair da nossa zona de conforto. É sempre necessário levar em conta a questão de atritos. E, nesse caso, os atritos desse filme, como a gente está falando de uma separação de duas pessoas, o filme consegue criar esses atritos, mas não de uma maneira muito óbvia. Então, não são aquelas discussões que a gente está acostumado a ver em outros filmes que abordam esse tema um pouco mais romântico. E é bem interessante a maneira como o filme trabalha essas nuances, principalmente pela sua introdução. Porque ele tem uma sacada muito boa. Porque na introdução do filme, os dois, o casal, eles meio que narram uma carta falando sobre as características de cada um. E é bem importante isso, porque ao longo do filme, a gente vai ver um pouco dessas características se perderem, um pouco dessas características se aprimorarem. E é aí que eu encontro outro ponto bastante positivo, charmoso e irônico do roteiro. Porque eles começam o filme de uma maneira, assim, bastante pacífica. E a ironia da coisa é que, a partir do momento que eles vão entrar em termos judiciais, né? Quando entra advogado do meio pra definir, né? Pra, enfim, resolver as papeladas, a situação começa a piorar. O que vai gerando situações que vão forçar esses personagens saírem da sua zona de conforto. Então é bem interessante, o filme faz isso muito bem, que é justamente nortear o que que esses personagens querem, o que que esses personagens almejam pro seu futuro. Do que que eles querem se libertar e do que que eles têm medo. E pra isso, o filme tem que ter um equilíbrio, né? Então, como ele não quer tomar lados, o filme equilibra muito bem o peso da história que ele dá pros dois. Você vai entender as frustrações da personagem da Scala Johans e você vai entender também os medos do personagem do Adam Driver. E como cada um dentro dessa história tem suas adversidades, tem perspectivas de futuro bastante diferentes, é bem interessante como o filme trabalha, então, esses atritos. E como o amor desses dois vai se transformar. Será que ele vai sobreviver? Será que ele vai perdurar? E em relação à direção em si, é uma direção, assim, que é quase que neutra, mas que ela tem sacadas muito boas, assim, bastante pontuais, que vão denotar muito bem o estado emocional de cada um dos dois ali, tanto da Scala Johans quanto do Adam Driver. E, pessoas, realmente o destaque desse filme é pra esses dois atores. É um filme que, realmente, esses dois atores conseguem corresponder à história que a gente está assistindo ali. São duas atuações que fazem com que a gente se importe com esses dois, que a gente, realmente, sinta a angústia dessa história. Ou seja, em resumo, que uma história de casamento é um filme que fala sobre essa metamorfose do que é que o amor pode se transformar durante um divórcio. É um filme que, com certeza, não é um filme de romance, não é um filme de amor, mas que, com certeza, é um filme sobre amor. Então, é isso aí. E até a próxima. Você sempre está perdendo os que você ama, os que você não deveria ter perdido. Você sempre está perdendo os que você ama, e você sempre está perdendo os que você ama. E você não deve ter perdido. E você não deve ter perdido. Tchau.